Os destaques do Bangu no Carioca, o meia Marcos Júnior vem superando um drama fora de campo. A matéria especial é da repórter Luana Trindade. No ano passado, Marcos Júnior tinha uma vida normal. Treinava, namorava, curtia a família, os amigos, lutava para ganhar espaço no trabalho. Mas a luta do jogador ia muito além de tudo isso. Convivia com a doença grave da namorada, Vanessa. Ela foi diagnosticada com cálcer no útero. Isso no dia, a data eu não lembro, mas foi em abril. Abril do ano passado, eu tinha acabado de chegar no ABC. E assim que eu recebi a notícia, que minha tia me ligou para dar a notícia, que minha tia tinha levado ela ao hospital para saber o resultado, eu queria voltar, queria largar. E ela foi uma das pessoas que mais pediu para mim não largar aqui. Porque era o meu sonho, e era o sonho dela também. E ela queria ver eu dentro de campo, queria ver eu brilhar. Então, ela não queria que eu voltasse. Então, acabou que eu fiquei, mas quando eu pude voltar, eu voltei o mais rápido possível. Vanessa foi embora muito jovem em dezembro de 2018, aos 23 anos. Prestes a completar mais um ano de vida. E agora, a luta de Marcos Júnior é outra. Viver sem ela, sem a mulher que o ajudou a ser, quem ele é hoje. Eu não era muito próximo da minha família. Hoje em dia, eu não largo da minha família isso tudo por conta dela. Desapeguei de algumas coisas que não me ajudavam em nada, que era sair para a noite. Amizades que me influenciavam a fazer isso. Então, por conta dela, eu deixei de fazer essas coisas. E passei a focar mais no que eu queria, que era chegar onde eu estou hoje. O jogador ganhou os holofotes recentemente ao fazer o gol da vitória do Bangu no último sábado, na partida contra o Vasco da Gama. Um gol que classificou o Alvirubro para as semifinais da Taça Rio. Um momento de glória que ele aguardava há algum tempo para poder dizer ao mundo quem é a dona do coração dele. É um gol que eu estava esperando muito fazer. Até meus companheiros queriam que eu fizesse aquele gol. Então, posso dizer que hoje foi o gol mais importante da minha vida até hoje. Eu estava aguardando essa homenagem há muito tempo. No jogo aqui, eu tentei cavar o pênalti na frente do Ilhasa, só que o Ilhasa pediu para bater. Então, como ele queria ser artilheiro, eu pensei duas vezes, dei a bola a ele. Mas, como eu disse também, Deus tem um propósito. E na hora certa, saiu o gol. Depois de marcar o gol da virada do Bangu em cima do Vasco da Gama, a vida de Marcos Júnior mudou. Além de treinar, ele é chamado quase que diariamente para dar entrevistas. Entrevista pra caramba, não estava acostumado com isso, mas tudo isso por causa dela. Eu fico feliz por estar contando a história dela e mostrando para o pessoal a guerreira que ela foi para mim. Natural do Rio de Janeiro, Marcos Júnior já tinha passado pelo Bangu. Jogou também no Duque de Caxias, no América de Natal, no ABC de Natal, no Bom Sucesso, Volta Redonda, e retornou ao Bangu. Hoje ele é um dos destaques do Alvirubro. E assim como o Bangu, que está seguindo em frente, está evoluindo, a vida de Marcos Júnior também. Mas seja qual for a direção que ela tomar... Isso jamais vai sair do meu coração, independente do que acontecer na minha vida. É uma superação, né? A vida que prega algumas coisas para a gente, você tem que ter força. E ele perdeu a esposa em dezembro do ano passado. Bem recente, né? E uma jovem, ela é muito bonita, ela foi embora cedo. Então, quer dizer, isso abalou e ele deu a volta por cima. Legal. Legal.